Salve, salve, galera! Tô trazendo pra vocês aqui mais uma de minhas Builds que eu utilizo aqui no jogo. Essa Build aqui não é de fuzil arco leve nem pesada. Eu também utilizo outros tipos de armas, galera. Então, tô trazendo pra vocês aqui Build de Transmachado. O Build de Transmachado que eu utilizo aqui para tá encarando o Valhazak velado, galerinha. Essa Build aqui eu fiz pra tá brigando com o Valhazak velado. Eu vou tá falando da Build, vou tá mostrando a vocês os adornos e tudo direitinho. E logo em seguida, vamos tá encarando o Valhazak aí. Beleza, galerinha! Mas antes disso, não esqueça daquela chinelada no joinha que eu puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer meu canal, se inscreverem, né? Vai ajudar bastante o canal a crescer, viu? Parti! Bora! Vamos conhecer agora a Build aqui em questão. Primeiramente, o Transmachado. Eu tô utilizando o Machado Kijar do Rei. É o machado que a gente pega lá na Curva e Tarot. No evento Curva e Tarot. Machado Kijar do Rei com dano de fogo, galera. Elemento fogo ali. Beleza, então. Ele tá ali nos status ali. Tá com ataque de 1015. A afinidade de 50%. E elemento de fogo, 540. Temos também os status de defesa. Eu tô com 1035 de defesa. Fogo, 14. Menos 11 de água. Menos 4 de raio. Menos 8 de gelo. E menos 8 ali. E 8 de dragão, galera. Beleza, então. Vamos para o amuleto. Eu tô utilizando tampão, né? É uma Build que eu gostei bastante de utilizar tampão, galera. Esse amuleto aqui é tampão nível 4, né? Mas eu fechei nível 5, então. É uma Build aí bem bacana que eu coloquei com tampão. Os mantos são temporal e impacto. Eu não vou usar manto, né? E os 7 é esse daqui, galera. Tô utilizando parte aqui do Braquídeos. Armadura Luna Dourada Beta Mais. E também perneira do Garuga Beta Mais. Vamos tá falando aqui de cada uma aqui individualmente, galerinha. Vambora. Bom, primeiramente o Elmo. O Elmo do Braquídeos Beta Mais. Ele vai nos dar exploração de fraqueza nível 1. Dois engachos níveis 4. E um nível 1. A Armadura Luna Dourada Beta Mais. Ela vai nos dar Benção Divina nível 2. Um engachos nível 4. Um engachos nível 2. E um engachos nível 1. O Avambraço do Braquídeos Beta Mais. Temos aqui agitador nível 2. E dois engachos níveis 4. O Cinturão da Luna Dourada Beta Mais. Temos Benção Divina nível 3. Um engachos nível 4. Dois engachos níveis 2. E as perneiras do Garuga Beta Mais. Temos aqui o Olho Crítico nível 2. Um engachos nível 4. Dois engachos níveis 2. Ali, galerinha. Tá aqui o set que eu utilizo nessa Build. Vamos agora tá falando dos Adornos aqui. O Machado que já ardorrei. Ele já veio com engachos nível 1. Então eu resolvi pôr uma joia de chama bem ali, galera. No Elmo temos aqui o Biotipo e Tampão. O Biotipo tá vindo aqui só por causa do Tampão. Assim eu fechei o Tampão no máximo. Uma joia especialista aqui. Mais 4. E uma joia de Miasma. Miasma é essencial ter contra o Valhazak. Tem que ter o Miasma no máximo. Então eu botei o joia de Miasma nível 1 aqui no Elmo. E uma joia de Miasma mais 4 aqui. Na armadura Beta Mais pra fechar. E temos também uma joia crítica 2 aqui. E mais uma joia de chama aqui também, galera. Agora, no Avambraços do Braquídeo Beta Mais. Eu botei duas vitalidades e energizadora. Aí que tá. Eu gostei de usar a energizadora. Mas também pode ser utilizado também a intensificadora. A energizadora, ela aumenta a taxa de preenchimento ali. De armas com barras e a taxa de cargas com armas com ataques energizados. Já a intensificadora, ela prolonga o poder da arma, né? Então, duas joias bem interessantes aí, galera. Eu gostei demais da energizadora. Mas também pode ser posto de intensificadora. Então, isso aí é de cada um aí. Eu gostei mais da energizadora. No Cinturão, eu tenho uma vitalidade energizadora 4. Também uma energizadorazinha aqui. E uma joia crítica. E nas perneiras, Especialista 4. Olhos da Mente também é uma outra joia que eu também gosto bastante de utilizar com esse tipo de arma, né? Pois evita aí a deflicção de ataques, né? Mas no caso, se vocês não quiserem pôr essa joia, pode pôr uma outra joia ali, né? E uma atenuadora 2, galerinha. Aqui são as dos mantos, beleza? Vamos agora para as habilidades. Ali, ó. Olho crítico ficou em nível 6. Tampão tá no máximo. Benção Divina, eu acho bem interessante com esse tipo de build aqui. Deixar a Benção Divina ajuda bastante, né? A Benção Divina aqui, ela tá em nível 5, né? Ativado, reduz o dano recebido em 60%. Né? Isso é bem bacana. Ajuda bastante aí. R-Fossil de Vida tá no máximo. Foco também. Resistência Fluve também. Ataque de Fogo eu deixei em nível 2. Crítico e Exploração de Fraqueza eu deixei em nível 2, galera. Mas aí que tá. Ou vocês deixam olhos da mente aqui. Ou podem, né? Tirar aqui, botar e fechar com uma atenuadora. Ou fechar com um crítico. Eu deixei desse jeito. Eu achei bem bacana. E o agitador nível 2 que tá vindo numa parte ali do Braquídeos. E é isso, galera. Tá aqui as habilidades. Tá aqui o set. Na build, né? Pra tá encanando o Vorazaki. Vambora agora pro Vorazaki aí pra vocês verem a build em ação. Beleza, galerinha? Então vambora. E vem comigo. Bom, galerinha. Chegamos aqui nele. O Vorazaki localizado à frente, né? E vambora. Já vamos partir pra dentro do bichão. O bicho tá aqui, ó. Já vamos chegar já. Dando umas pancadas. Deu o pulinho dele pra trás. Deu o berrinho dele. Mas como eu estou com o tampão. Não adianta. Deixa ele dar aquela baforada. Vamos tentar pegar ele aqui. Oh, beleza. Já demos aquele pulão na cabeça, galera. Eu tava esperando esse momento. Beleza, hein? Já começamos bem. Agora, vambora. Agora é só pegar ele aqui. Errou. Eu queria sair desse lugar. Mas vou pegar ele aqui. O ataque tá uma beleza, galera. O ataque tá muito bom. Um belo ataque. Benção divina. Ajudando a nossa pessoa. Por isso que eu gosto de deixar a benção divina no máximo. Vamos pegar ele de novo. Resistência e o flúvio tá funcionando que tá uma beleza. Vamos lá, bichão. Bom. Deixa eu ir aqui no perigoso aqui. Deixa eu agora tomar aqui meus potes. Tem que afiar arma também. Pronto. Vamos afiar arma pertinho dele, galera. Pra não tomar essa baforada. Pronto. Agora eu posso afiar a arma. Mas tá aí. A resistência tá muito boa, galera. A resistência tá boa. O ataque também tá bem bacana. Tá com um belo ataque. Tenho que reclamar do ataque. O ataque tá uma beleza. Muito bom. Bora. Vamos continuar. Castigando. Problema do Valhazaki que ele não para. Às vezes no lugar. Então ele fica... Pra lá e pra cá. Por isso que é bom ter aqui o tampões. Ó. Ele não para. Ele tá pra lá e pra cá. Então é meio complicado. Dá uma baforada aqui. Espera ele acabar de dar essa baforada. Parte pra cima. Pronto. Melhorou. Agora a gente consegue pegar ele aqui. Benção Divina funcionando que é uma beleza, galera. Ah, vale de novo. Benção Divina funcionando que é uma beleza. Mudou de área. Bora. Vamos atrás dele. Aproveitar e dar aquela afiadinha aqui na arma. Mas os bichos não vão deixar. Ah, bicho. Me atrapalhou, hein. Seu chato. Vou afiar pra cá. Pronto. Bora. Bora. Bora lá. Pegando o rastinho dele aqui. Opa. Perdeu o rabinho, galera. Ai, que legal, hein, Val. Val Arrasa que perdeu o rabinho. Cotoquinho agora, galera. Ficou o cotoco. Bom, deixa ele sair dessa parte aqui. Tá sentindo bastante. Pronto. Ficou bolado aqui. Vamos continuar. Vamos lá. O problema é quando ele fica direto indo pra lá. Isso que é chato. Tem que puxar ele pra cá. Ele não sai dali. Olha o que ele faz. Tentar puxar ele pro meio. Ele tá lá naquela lagoa lá. Isso, meu querido. Vem pra cá. Isso. Vem, vem, meu filhinho. Vem. Bom, sentiu? Bora. Bela ataque, hein, galera. Como vocês podem ver, né, a minha regeneração de vida, ela ajuda bastante, né, ajuda bastante ali nesse caso. Por isso que eu gosto de pôr regeneração de vida, né, no trans machado. Ajuda muito. Pega ele aqui de novo. Vambora. Continuar. 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 Castigando o bicho. Bom, aproveitar que ele tá fazendo isso. Vou afiar a arma aqui. Ah, o negócio veio até aqui. Que mentira, hein. Nossa. Vai, fé de novo, meu filho. O bapho dele veio até lá embaixo. Tentar pular na cabeça dele de novo. Vamos ver se eu consigo. Não, aqui não deu. Vem, bichinho. Vem cá, vem, bichão. Vem, bichão. Vem cá. Vem, bichão. Pronto, mudou de área. Vem, bora, galerinha. Tá aí. Bom ataque. Boa defesa, né. Por isso que eu gosto bastante de bênção divina. E tal. Tampões também, no máximo. Ajuda bastante aqui. Não vou arrasar. Porque, né. Porque ele sempre tá berrando. Ele berra muito. Sempre berra. Então, isso é muito bom. Saiu. O que ele vai fazer? Beleza. Beleza. Ok, Valval. Vambora. Babou. Tá quebrando. Sempre é bom ficar perto dele, galera. Pra não tomar essa baforada na cara. Porque isso aí é complicado. É complicado tomar essa baforada aí na cara. Complicado que o Val não para, né. Então é meio chato. Bom, ainda consegui acertar algum ataque nele. Agora eu preciso afiar a minha arma. Vamos esperar ele dar um ataque aí. Pronto. Esse é o ataque pra gente afiar. Vamos ver se dá pra afiar aqui. Eu acho que o gás vai vir até aqui. Vê aí. Esse gás dele pega longe, galera. É longe. Você tem que ir embora. Agora dá pra afiar. Agora eu consigo afiar. Esse gás dele pega longe. Esse hálito dele. Longe mesmo. De novo. De novo. Eu vou arrasar aqui. Pronto, querida. Gente, vamos lá. e o gás baixo zinho dele bom já tá no ruim também tá na caveirinha já encabeiramos o valhazak tá com um belo ataque uma boa resistência para aí meu queridão vambora o beleza caiu conseguimos derrubar ainda vambora e matamos galerinha tá aí a bela build transmachada aí que eu utilizo para tá encarando o valhazak velado uma boa resistência um ataque bem bacana ainda consegui a gema do valhazak show de bola show de bola agora garimpar aqui pegar aqui boa bom tem um cadáverzinho aqui o cadáver esse cadáver aqui também incisivo de monstro bom galera é isso aí essa aqui é a build que eu encaro o valhazak aqui também machado beleza galera então até a próxima build aí e valeu e fui e aí